O mundo do Minecraft é gigantesco, mas infelizmente ele não é infinito. Se nós andarmos por mais de 30 milhões de blocos, vamos acabar encontrando uma barreira. E ela é a barreira final do mundo. Um quadrado gigante que limita o mundo do Minecraft. E eu tenho 24 horas pra chegar até lá e esconder a bandeira do Geleia, antes que ele perceba que eu entreguei pra ele uma falsa no último episódio. E disso tudo que eu falei, eu acho que o único problema tá em ser 30 milhões de blocos. Pelas contas que eu tava fazendo, isso tudo leva 5.345.688 segundos. Convertendo isso pra horas, dá mais ou menos 1.484 horas. Ou seja, dá quase dois meses. Mas eu vou resolver isso tudo usando o portal do Nether. Fazendo um portal no mundo normal e andando uma certa distância no Nether, quando você fizer outro e sair, você vai ter andado 8 vezes a mais a distância. E aqui na Bad Rock, isso vai ser um pouco mais fácil de se fazer. Aqui a gente não tem obstáculos, não precisa se preocupar com mobs. Vai ser muito mais fácil e simples. E no meu inventário, eu tenho alguns itens muito bons pra gente utilizar. Eu posso criar até uma máquina voadora que vai me ajudar a poder usar isso aqui. E ela é facinho, facinho, facinho de ser feita, mano. Vou fazer ela aqui rapidinho. A máquina voadora é basicamente essa aqui. Ela é bem fácil de ser usada. Eu só preciso subir em cima dela, colocar um bloco de pedra bem aqui nesse observador, e ela vai começar a voar infinitamente. Só que olha a velocidade dela com o bloco de slime. Ela não é tão rápida assim, mas ela vai ficar infinitamente. Eu posso até deixar um pouco mais rápido se eu utilizar o bloco de mel. Olha só, bloco de mel, bloco de mel, e agora eu vou colocar o bloco e ele vai começar a andar. Ela é um pouquinho mais rápido do que com o bloco de slime. Mas ainda assim, se eu simplesmente correr ou andar e pular, velho, vai ser muito mais rápido do que a máquina. Então, é só andar que um dia a gente chega? É claro que não! Vamos precisar de algumas coisas como elytras, frascos de XP e muito foguete. Usando esses três itens, a gente vai conseguir ir muito mais rápido do que simplesmente com uma máquina. Então, começando pelos foguetes, eu já vou ver aqui na farm do Tônico, porque com certeza deve ter muita pólvora. Vamos dar uma olhada aqui nesses baús, mano. Aqui a gente já tem duas pólvoras. Tá, mano, aquele baú me decepcionou. Aqui já não tem mais nada. Cinco. Nada. Nada. Mano, eu só consegui cinco pólvoras. Acho que isso não gera tanto quanto eu pensava. Então, vamos fazer gerar mais. Eu peguei um pouco de distância da mob trap e fiz uma farm de creeper, que vai nos ajudar a gerar muita pólvora. E enquanto gerava pólvora, eu fui na farm do Onerb e peguei umas canas de açúcar. Mano, tem muita cana de açúcar aqui, velho. E agora com as canas de açúcar, eu só preciso começar a fazer os foguetes e estocar isso tudo de sugar box, mano. Vai dar um trabalhinho, mas vai valer a pena. Agora que temos o combustível, precisamos do meio de transporte. E eu até tenho uma elytra. Mas eu pensei que se estivermos muito alto e ela quebrar, uma elytra reserva vai ser ótimo, porque dá pra usar ela e acabar não morrendo. Já passei pelo portal e agora eu só preciso fazer o seguinte. Encontrar uma End Seed pra conseguir mais uma elytra. E se tiver outras por perto, a gente pega duas. E é claro que eu tenho que tomar cuidado porque agora o Muka criou um terceiro time. E esse terceiro time, ele fica no The End, cara. E eu nunca vi eles ainda, então, sei lá, pode ser perigoso. Ainda mais porque ele tá online no servidor. Acho que aquilo ali é um barco de uma elytra, viu? Tomara que ninguém tenha usado isso aqui ainda, mano. Vamos entrar aqui já, espero que tenha elytra aqui, que ninguém tenha pegado elytrazinho. Ih, pegaram, velho. Ai não, velho, ai não, ai não. Beleza, tem mais uma End Seed aqui. Essa aqui eu tô confiante, hein? Vamos quebrar já aqui o vidrinho. E opa, tem, tem, tem. Calma, sai daqui, sai, sai. Mata esse chúcar aqui já, beleza? E agora já tem uma elytra, mano. Perfeito, ó. Tem até a espada de diamante. Até a armadura, velho. Eu vou pegar tudo aqui pra levar pra central do poder. Depois de tudo isso, eu ainda curei alguns villagers e troquei com eles frascos de XP. Pra poder reparar a ylytra com encantamento de remendo no meio do caminho. E pra melhorar mais ainda, é só colocar a durabilidade 3. E com todos esses materiais, estamos prontos... Para ir no fim do mundo. Tá tudo pronto, então. Preparar. Apontar. E lá vai. A gente tem que subir aqui, então, no ângulo de 25 graus. No máximo de altura que a gente puder. E depois descer no ângulo de 25 graus de novo pra gente não morrer. Então eu vou subir, mano, até onde a gente conseguir aqui. Pra gente poder ir descendo e descendo e descendo. Sem tomar dano, velho. Eu vou sempre subir com 10 foguetes. Falta só 5 pra gente usar. Depois de usar os 5 foguetes, a gente vai descer. Por enquanto, a gente só tá subindo as coordenadas. Olha só, a altura ali subindo e subindo e subindo. Perfeito. Agora que eu usei 10 foguetes, eu vou mirar bem aqui e vou descer. E assim a gente não vai tomar dano nenhum, velho. E é só esperar a ylytra acabar. Olha só, mano. Eu posso até deixar o Mandrake ali, ó, voando. Sem mexer no mouse, sem mexer em nada e pronto, velho. Vai ficar desse jeito, andando por muito tempo. Enfim, mano, é GG. Beleza? A gente conseguiu andar mil blocos. Rapaz, eu acho que isso aqui vai demorar, mano. Então ao invés de 10 foguetes pra subir, vamos usar 20. E a gente vai aumentando a cada vez que a gente voar. Vamos lá, porque o meu tempo tá acabando. Eu preciso esconder a bandeira do Geleia. Beleza. Cheguei aqui na coordenada 500 mil, velho. E eu já vou ter que renovar de novo as ylytras. Olha só como é que tá as duas. E olha só. Lembra que eu falei dos frascos de experiência? É pra isso aqui que ele vai me servir, olha só. Eu coloco uma nas minhas costas, outra na segunda mão. E eu taco o frasco de experiência aqui agora. E eu consigo renovar a minha ylytra. Olha só a durabilidade dela subindo de volta, mano. Vamos lá. Por aqui de novo. Um, três, dois, um e... Tcharam! As duas estão renovadas. Agora é só pegar mais um pouco de foguete aqui e quebrar essa shulker. E eu já utilizei quase uma fileira inteira de caixa de shulker com fogos de artifício. Mas tá tranquilo, velho. Tá indo rapidão. Uma hora a gente chega. Demorou, mas finalmente eu tô na coordenada 3.750.047, velho. Mano, demorou demais. Demorou muito, mas valeu muito a pena. Porque agora eu só preciso dessa minha shulker aqui e colocar um portal do Nether. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo, velho. Tô nem vendo. Vou fazer esse portalzinho perfeito. Perfeito. A gente vai ativar ele e... Cara, eu já tô ansioso. Aqui na minha shulker tem até alguns blocos aqui, inclusive a bandeira do Geleia. Mas enfim, eu já explico sobre isso. Vamos lá entrar agora no portal. E beleza, mano. Conseguimos a conquista bolha subespacial. E também a gente spawnou de frente da barreira, velho. Mano, muito bom. Vamos até dar uma volta aqui pra ver isso, mano. Mano, o que que é isso? Tem um villager... Ixi! Tinha um villager voando, mano. Como assim? Ali na frente tem uma vila também. Mano, a gente chegou na barreira do mapa, mano. Que irado. Oh, mas essa Firelands, eles dizem que é muito, muito, muito bugada. E aparentemente é mesmo, velho. A geração tá bem diferente, olha só. A gente não consegue passar por ela também. Aqui tem mais um portal em ruínas, velho. Olha só que da hora. E ele tá bem estreou também. Olha essa daqui, Creeper. Mas vamos pro que realmente importa. Beleza, todos os meus itens agora estão mais organizados. E eu vou aproveitar que tá amanhecendo. Porque eu tenho essa bandeira do Geleia pra poder esconder, cara. E eu não consigo simplesmente pegar ela e colocar, sei lá. Vou nem arriscar colocar perto da lava, mano. Tipo, mirar ali e clicar naquele bloco da barreira e conseguir colocar ele, velho. Então, eu tô com algumas teorias que talvez podem dar certo. Eu quero começar usando o trilho com carrinho de baú e carrinho de funil. Já vou até preparar alguns blocos e eu acho que essa aqui todo mundo já viu, né? Vamos começar tentando colocar a bandeira do Geleia bem assim, mano. Nessa colina, ó. Vou colocar um trilho assim. Vou colocar o carrinho com baú. Vou abrir esse baú e vou colocar a bandeira do Geleia. Agora, se eu empurrar esse carrinho... É... Acho que não deu certo não, velho. Ele não passou pela barreira, mano. Droga. Tá, mas será que é por causa que é o baú ou será que é o carrinho que não passa mesmo? Vamos testar o carrinho com funil. Vamos abrir aqui. 3, 2, 1... Mano, eu acho que não vai nenhum desses, velho. Então ferrou. O carrinho com funil tá descartado. E o de baú também. Qualquer tipo de carrinho foi descartado. Olha, deixa eu pensar que agora... Eu tenho esses materiais, mano. Eu trouxe também o pistão. E se eu tentar empurrar o pistão com o carrinho? Mano, a gente vai descobrir isso agora, mano. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Isso aqui eu confio. Vamos lá, eu só vou precisar colocar um pistão aqui. Um carrinho. Aí coloca esse carrinho aqui também. A bandeira do geleia. Quebra o trilho que tá aqui embaixo. E agora é só ativar esse negócio aqui, mano. Vamos lá. 3, 2, 1... Ah, velho. O pistão também não vai conseguir empurrar, mano. Droga. Calma aí, eu tive uma ideia. Aqui tem um portal com ruínas. Então se eu tentar pegar esse baúzinho aqui... Ih, eu não consigo abrir. Tá, então se eu fizer melhor que isso. Tirar todas essas lavas daqui. E colocar esse carrinho com funil pra poder entregar esse item nesse baú. Vamos ver se funciona. Mano, eu acho que isso aqui é a nossa melhor tentativa. 3, 2, 1 e... Ih. Olha só, mano. É só a gente empurrar aqui agora. Ih, vamos ver se saiu. Ih, não saiu. Mas e se eu aumentar um pouquinho mais isso daqui? Colocar assim, ó. O nível acima. Assim eu confio, velho. Assim vai. Vamos que vamos. Mano, a bandeira ainda continua aqui, velho. Droga. Eu acabo de ter a melhor ideia de todas. Se eu fizer um barco com um baú assim, ó. Eu preparar aqui uma maçã encantada já também. Eu vou comer a minha maçã encantada. Vou pegar a minha enderpearl. E eu vou tacar aqui dentro da barreira. Perfeito. Tô aqui dentro e agora eu vou tentar abrir esse baú. Não vai. Mas e se eu conseguir colocar um barco aqui? Será que eu consigo colocar um barco? Ah, não consigo colocar um barco, velho. Não consigo colocar nenhum item. Nem a bandeira do geleia, mas eu consigo dropar... Ih. Ih. Caraca, que susto, mano. Achei que eu tinha perdido a bandeira do geleia. Mas, olha, a gente não consegue voltar pra lá só usando enderpearl. E também não dá pra colocar blocos. Aí, velho, tá ficando difícil. Mas, peraí. Esse baú, ele tá meio que de lado. Cara, eu acho que eu achei a solução dos meus problemas. Se eu pegar e fizer mais um baú aqui... Eu chegar do ladinho desse portal e colocar um... Ok, eu acho que deu certo. A bandeira do geleia já tá lá dentro. Não tá no meu inventário mais. Se eu quebrar esse baú... Nem ferrando, velho. Mano, agora eu consigo ter acesso aqui. Olha só. A bandeira do geleia tá dentro da Firelands. Mano, eu escondi o item do geleia, velho. Vai ficar um durante um bom tempo usando armadura de diamante. E vai ser impossível ele conseguir descobrir que ela tá aqui dentro. Caraca, a gente foi um gênio. Mas, perfeito. Agora eu preciso voltar pra casa. E, é claro, eu não tenho foguete pra voltar voando de novo. E muito menos tempo. Então, eu vou usar um truque de mágica. Só preciso guardar todos esses itens aqui, que eu não vou utilizar mais. Pegar tudo de volta. Olha o tanto de Shooker Box. Beleza. Agora sim. Mano, já pode me puxar. Meu Deus do céu. Mendraque. Opa, deu certo. É lógico. Mas, onde é que você tava, velho? Ah, tava fazendo umas coisinhas aí, mano. Não importa muito, não, mano. Obrigado por ter puxado. Como que não importa? Se eu não tô expulando todo aqui pra me falar que não importa. Não importa, não importa, mano. Enfim, eu vou sair aqui, viu? O Mendraque tá escondendo muita coisa. Ó, fica aqui que eu tô falando contigo, mano. Você tá escondendo muita coisa. Cadê o Carioquinha? Se quiser saber do Carioquinha, você vai ter que descobrir. Ô, Mendraque!